Instituto Olhos da Alma Sam, Goiânia, Goiás Bem, eu gostaria de frisar novamente os aspectos daquilo que Carl Gustav Jung chamou de processo de individuação. É uma parte da teoria analítica, é uma parte importantíssima daquilo que a gente chama de saúde mental de base analítica e o que a individuação tem a ver com a ansiedade. Se você está fora do seu caminho, distante da sua essência, se você está perdido na sua vida com relação a metas objetivas, o que você quer de verdade, se você está distante dos seus donos, se a sua identidade está fragilizada, a gente bateu muito nessa tecla em uma das aulas anteriores, você vai cair numa ansiedade. Joseph Campos, um dos grandes autores também da mitologia, dentro do processo da jornada do herói, ele já também fala muito disso, a jornada do herói não é fácil, ela é luta, ela é embate, é guerra. E se você, na guerra da vida, na luta do cotidiano, não tiver um norte, uma objetividade, um plano de vida, se você não tiver minimamente alinhado com os seus donos, com quem você é de verdade, com a tua essência, é impossível você não entrar num processo de ansiedade. E a gente não fala isso à toa, nós temos aqui no Instituto Olhos da Armação, hoje pela Clínica Social IUM de Brasil, nós estamos em constante de 60 mil atendimentos só em 2020, campanha pela vida, prevenção contra o suicídio que nós fazemos também, do Setembro Amarelo, então nós temos dados contundentes evidenciando isso. O ser humano sem identidade, alienado, distante de si mesmo, que não consegue dialogar com a sua própria alma, com a sua essência, com a sua espiritualidade, de verdade, esse ser humano massificado, perdido, ele vai recair no processo de ansiedade. É natural como respirar. Todos os casos, quanto mais perdida a pessoa está, mais ansiosa ela fica. Quanto mais massificada, quanto mais alienada, mais adoecida ela fica. O materialismo faz esse mal horroroso para todos nós. As pessoas que são muito superficiais, muito castas, vazias, sabe? Nada contra quem vive na moda, eu acho a moda até importante, a gente fica bonitinho, se arruma, ah... Mas sua vida não pode ser vazia. Você não pode ser oco por dentro, né? Esse oco arrepenta com qualquer um. Ansiedade vira melancolia, melancolia vira depressão, depressão vira tendência a suicida. E aí você vai vendo pessoas e mais pessoas se envolvendo em situações horrorosas, né, de carreira profissional, até no campo da espiritualidade, escolhendo péssimos líderes religiosos, escolhendo religiões que não vão te agregar em nada, só vão te transformar em uma pessoa mais preconceituosa. Aliás, isso não é religião, isso nunca foi e nunca vai ser, né? A religião tem que te melhorar enquanto caráter, enquanto personalidade, transformando o ser humano mais justo, mais digno, mais solidário, mais amoroso com o próximo, tá? E o que a gente vê hoje, né? Nós vemos milhares de pessoas se autoboicotando num processo de inexistência de amor próprio. Não adianta nada você falar que é Ah, eu sou feminista, eu sou escambalá quatro, né? E de repente, né, você resolver casar com agressor. Oi? A gente vive num cenário de milhares de contradições que são muito complicadas, né? E, sabe, eu vejo muita gente aí preconizando, né, ideologias, ismos, né? Sabe, seja lá o que for, se você é um ambientalista, né, que degrado ambiente, né? A gente tem lidado com, hoje, na nossa sociedade, com várias pessoas que até tem um discurso legal, pra você falar, ó, que massa que essa pessoa é isso, né? E na prática, você vê que ela tá totalmente perdida. Porque esse discurso é de fachada, a atitude dela perante a vida é totalmente fragilizada, ela não tem coerência com o que ela, ela fala o que ela faz, ela recai em uma hipocrisia terrível para com ela mesma, porque ela tá perdida. Ela tá sem foco, ela tá sem rumo, ela tá sem objetivo. E a nossa percepção, naturalmente, Carl Gustav Jung fala muito, ele tem um livro que é sobre a psicologia, praticamente, da consciência e da percepção, que eu volumizei das obras completas de Carl Gustav Jung, tipos psicológicos, ele fala dos membros da percepção humana, através das quatro funções, a nossa condição de poder se aperceber, mas ele alerta claramente que se você tem uma tipologia, mas você não está afinado com a tua tipologia, o que acaba acontecendo é que a tua percepção fica distorcida. E é o que nós mais vemos na nossa pós-modernidade, as pessoas não tão alinhadas com o ego delas, com a consciência, resultado, né? Começa a namorar bandido, jurando que o bandido vai ser bonzinho, assina o cheque errado, faz péssimos negócios de vida, seja na esfera profissional, pessoal, familiar, afetiva, a gente vê o ser humano pós-moderno, pós-doc na área do auto-boicote, a gente reclama dos políticos, mas quem vota no político bandido é o próprio cidadão. Então nós nos traímos o tempo todo, nós nos fazemos mal o tempo todo, nós caminhamos facilmente para um caminho que não é legal, né? E isso é muito evidente na nossa atualidade, né? Você tem vários parceiros para você escolher para ter um relacionamento legal, por que você sempre escolhe pior? o que não soma na sua vida, o que não te agrega em nada, o que te espizinha, te maltrata. E isso não tem orientação sexual, isso não tem gênero, isso não tem idade, né? Eu cansei de ver isso, né? E às vezes as pessoas até com discurso legal, você fala, poxa, não, o que é que é? Essa pessoa está aí, entre aspas, imponderada, entre aspas, politicamente posicionada, só que na prática a gente vê que não, né? Embora ela até se afirme como religiosa, né? Na prática, você vê que ela é muito pior do que qualquer, né? Quantos religiosos não são tiranos, quantos religiosos não são fofoqueiros, quantas pessoas hoje que preconizam a fé não estão utilizando desse discurso só para sacanear os outros, falar mal dos outros, atacar os outros? Por que o ser humano da nossa pós-modernidade é tão incoerente, né? E que mal que esse ser humano acaba fazendo para si mesmo o tempo todo? É isso que nos chama a atenção, né? As pessoas acabam se fazendo muito mal, porque não sabem escolher, não sabem viver, não sabem, né? Nós somos nutridos por muito sentimento de culpa, de todo um cenário de distorções de valores, e tudo começa com o ego que não está funcionando direito. e isso hoje está muito gritante na nossa pós-modernidade, na nossa civilização, tá? Eu fico chocado com a quantidade de mulheres lindas que a gente vê, sabe? Você fala, pô, gente boa, né? Bonita, entre aspas, inteligente, porque é que ela tem que se relacionar com o traste. Alguém vai puxar ela para baixo, que vai, sabe? Por que as pessoas têm que viver relacionamentos tóxicos? O que, por quê? Por que que isso acontece? E eu vou bater na tecla. Amor próprio. E você se amar ao mínimo, quando você entrar num relacionamento desses, você vai sair com, sabe? Cabeça em pé. Fala, não, não mereço isso, não vou viver isso. Você não está assumindo nada na minha vida, eu posso ser bom para você, mas você não me ajuda em nada. Estou fora. Nós temos que ter amor próprio, né? Ama ter Deus sobre todas as coisas e até o próximo como otimismo, né? Esse é o principal mandamento bíblico. Por que que as pessoas estão distorcendo isso todos os dias? Por que que elas não amam o próximo, não conseguem se amar, né? E aí a gente volta para o cenário da individuação. A individuação é essa batalha, é essa luta de vida, é a jornada do herói, que muitas vezes você tem que romper com alguns elementos da sua socialização para poder seguir no seu caminho de bem-aventurança, de luta, de garra, de crescimento, né? E essa jornada do herói, ela não é... as pessoas têm muito essa questão de traduzir a individuação como as regras de sucesso, né? Desses manuais aí, né? Desses best-sellers de autoajuda, e a individuação não tem nada a ver com isso. A individuação não é produto no mercado, ela é realização interior. É a tua satisfação de vida, é a tua alegria de viver. Que para conquistar isso, é luta, é encrenca, é enfrentamento, tá? Porque às vezes você quer fazer alguma coisa da sua vida que sua família não vai aceitar, seus amigos vão achar esquisita, e você vai ter que bater de frente com todo mundo para poder ir. Mas é funcional, é fundamental. E dá certo, né? E dá certo, né? Tanto é que a gente vê vários casos de pessoas aí que até são de classe baixa, não tem tanta condição financeira, mas tem qualidade de vida, tem realização, tem paz de espírito. E para conquistar paz de espírito, sobretudo, o que a gente tem que buscar é o processo de harmonia, de equilíbrio, de você ser sincero com você mesmo, de você decantar o que é do mundo e o que é seu, o que é que de verdade você precisa, né? Você ter o ego e dialogar com a sua alma, né? E isso é uma esquisitice, não, se a gente não dialogar com a nossa própria estrutura, né? Você vai ser um alienado. É simples assim. Se você não dedicar um tempo para você se observar, se perceber, saber de verdade o que é que é importante para você, o que que vai te fazer feliz ou não, ninguém no mundo vai poder fazer isso por você. É aqui, inclusive, onde a gente estrangula todas as psicologias, é, do positivismo, né? Os métodos diretivos, essa coisa do, é, que não vai dar certo nunca. na primazia dessas técnicas, você não dialogou com o espírito, você não dialogou com a alma, você não dialogou com a identidade, você só tem uma técnica mais para poder trabalhar. O que você vai tentar ajustar o indivíduo ao mundo, e acho que esse é o maior crime que qualquer terapeuta pode cometer, que o nosso mundo é totalmente desequilibrado. a gente tem que ajustar as pessoas à sua própria essência, à sua natureza interior. E esse é o verdadeiro caminho de uma verdadeira psicoterapia, que tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Só que eu repito, esse é um caminho de paciência, de luta, é uma jornada, né? Eu tenho pacientes que ficam comigo dois, três, quatro anos, é, não tem, agora, não são dois, três, quatro anos sofrendo, são dois, três, quatro, anos de crescimento, de busca de melhoria, de busca de amplitude, de busca de compreensão, inclusive, mais minuciosa de quem que eu sou, qual que é o meu papel nesse mundo, eu estou aqui para quê, tá? E eu gosto de frisar muito que mesmo com isso tudo, a vida continua sendo guerra, luta, batalha, problema, vocês vão ter problemas, né? Alguns de toda a vida, com n instâncias, com n circunstâncias, né? Aliás, a gente nunca para de ter problemas na vida, só que mesmo com os problemas cotidianos, diários, com filho, com ângulos, com família, falta de dinheiro, sei lá o quê, tá? Você sabe qual que é o seu lugar no mundo, para onde que você tem que ir, você sabe de onde você veio, para onde é que você vai, e essa segurança de reconhecer o espaço, o tempo, quem que eu sou, para onde que eu tenho que ir, ela acalma, né? Ela gera um sentimento de acolhimento muito importante, né? E eu quero frisar muito que, inclusive, boa parte das pessoas que estão em ansiedade reclamam demais desse sentimento de inconveniência, tá? De desajuste, né? com o mundo, com as pessoas, né? Tem muita gente que vive exatamente esse processo, né? O tempo todo, é... de desconexão. É um sentimento engraçado, até que a gente vê as pessoas falando, poxa, eu vou numa festa, não me sinto bem, essa coisa de... é desajuste mesmo, né? Cara, incongruência com o mundo, né? Eu vou na festa, não tá legal, eu tô na minha família, não me sinto acolhido, eu tô no meio dos meus amigos, não tá bom, eu tô com o meu namorado, não me sinto bem. E por que que isso tudo acontece? Por que que a vida tem essa força, né? De distorção dentro da nossa capacidade perceptiva? De novo, a ansiedade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a ansiedade, ela é corrosiva, ela vai agravar qualquer problema de saúde que você tenha, ela vai minimizar a sua qualidade de vida. e pra encerrar, né, esse nosso encontro, eu quero bater muito no nome, esse é um lema que eu tenho na minha vida pessoal, essa é uma frase que eu gosto muito de colocar nos meus artigos, é hora que a gente já produziu vários artigos, qualidade de vida tem que ser reconfigurada. E não é reconfigurada porque você tá morando num apartamento de cobertura, num bairro nobre da sua cidade. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, milionários, bilionários, que tem uma vida de merda. Você olha pro rostinho dele, você não vê brilho no olhar, você não vê alma leve, você não vê... Não adianta você ter sucesso e ter dinheiro, tanto é que vários artistas que são milionários se matam. Porque dinheiro não vai te trazer felicidade. Ele facilita algumas coisas da sua vida, facilita. Mas ele também gera muita solidão se você não souber manuseado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem muita cautela com isso. porque as pessoas distorcem demais o fenômeno da individuação nessa coisa consumista que nós temos hoje na sociedade. Não é assim. Eu falo que a individuação é qualidade de vida. E qualidade de vida é paz espírita, equilíbrio. E você tendo equilíbrio, você pode ter dinheiro ou você pode ter pouco dinheiro. Você vive bem. Se você tem muito dinheiro, você não deixa isso te corromper através da vaidade, do orgulho. da soberba. Se você tem pouco dinheiro, você vai vivendo do jeito que dá. Fazendo do limão da vida uma limonada. Ou seja, você sobrevive, mas você consegue pôr a cabecinha no travesseiro e falar porra, foi legal. Minha vida está legal. Estou conseguindo fazer alguma coisa de importante. Quero bater muito nessa tecla, gente. Individuação é uma conquista diária, é luta diária. E quando a gente encontra nosso caminho, eu posso falar até para o meu testemunho pessoal. Não é que a vida vai, de repente, que você descobriu o seu caminho, você vai escutar clarins, trombetas e arpas e vai ver anjinhos. Não. Às vezes, para poder chegar no seu caminho, você vai ter que descer primeiro para os infernos, fazer a travessia. Sabe? Confrontar seus maiores inimigos interiores, seus defeitos, seus traumas, seus preconceitos, seu lado ruim. Só que a proporção que você vai vencendo, cada etapa, você vai se sentindo cada vez melhor. Você vai perceber que a vida tem um porquê, né? Tem um sentido, tem uma coisa legal que a gente pode fazer. E ainda mais na nossa área pessoal, porque nós temos milhares de pessoas que podem ser nossos clientes em potencial. Sabe? A demanda nós temos para os próximos 50 anos. A gente precisando de ajuda, de orientação, de um trabalho profissional não falta no nosso mundo. Agora, você vai querer ser mais um competente que consegue ter equilíbrio, qualidade de vida e oferecer o seu melhor para a sociedade? Ou você vai ficar mais um na fila do pão que não vai valer porcaria nenhuma que você, por preguiça, por ansiedade, não quis estudar direito? Hã? Você vai querer ser mais medíocre que um dos milhares que estão por aí? É, a gente tem que pensar demais nisso, refletir demais sobre isso. Olhar bem para aquilo que você quer dentro do seu coração. E outra, é muito importante, eu vou frisar, uma das questões que o Gustavo me falou demais. Nós, enquanto terapeutas, a gente só leva nosso paciente até onde a gente foi. Então, se você não se trabalhar a fundo, se você não se estruturar a fundo, você não vai ajudar ninguém com o processo. E ainda falo mais. Muitas vezes, eu bato muito nessa tecla. Eu lembro de um professor, Frei Willis, Tony Oro, que era lá da PUC de São Paulo, um dos mentores da coleção Moripsique da editora Paulus. E Frei Willis vinha falando pra todos nós, né? E aí, Jorge, teus pacientes já te curaram? Isso foi uma coisa que eu trouxe pra mim ao longo de toda a minha vida. Porque, quando a gente está ajudando os outros, muitas das vezes no nosso cotidiano, a gente acaba também se ajudando. A psicoterapia é uma profissão de ajuda. onde a gente tem um profundo aprendizado olhando a vida dos outros, percebendo quem são esses outros. Então, é muito importante que a gente tenha essa busca de equilíbrio, essa busca de realização, essa busca de felicidade, essa busca de interesse, de percepção da vida. E, principalmente, reconhecendo quem que nós somos, de onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai, origem de estima, que é o caminho da nossa individuação. Acho que a vida pode ser muito boa para todos nós. Agora, se ama, ajuda os teus pacientes a se amarem, a serenizar com relação à vida, a romper com essas coisas que são do mundo, que são distorcidas, a ter mais consciência, mais presença, mais integridade, são coisas muito importantes que a gente pode estar vivendo. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa maratona e aguardem aí que logo, logo temos mais atividades, temos vários cursos, acompanhem nossas páginas do Instituto Olhos da Moa Sam, tem muito material gratuito para vocês lá no nosso YouTube, siga a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no nosso site, prazer e espero que esse pequeno trabalho ajude você a pensar na sua vida para que você possa ajudar as pessoas que vão te procurar no futuro. Valeu! Instituto Olhos da Alma Sam, Goiânia, Goiás 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 Legenda Adriana Zanotto